Eu não merecia e você não devia Me deixar sozinho nessa noite fria Perdi meu tempo pensando no tempo Que eu perdi meu tempo por amar você E seu perfume ainda está na minha roupa De lembrar seus beijos da água na boca Mas sem teu beijo pra matar minha sede Vejo meu desejo morrer de desgosto Foi meu desgosto E ver você partir meu coração partido Foi meu desatino, foi meu alvoroço Um foi meu desgosto Um foi mês de agosto Se estou bebendo é para aliviar A dor desta saudade Pra fugir um pouco da realidade Te arrancar do peito, mas você não sai Se eu te esquecer eu esqueço de mim E já não me conheço Tô pagando caro Sem saber o preço desta sua falta Mas vem cobrar de mim Eu não merecia e você não devia Me deixar sozinho nessa noite fria Perdi meu tempo pensando no tempo Que eu perdi meu tempo por amar você E seu perfume ainda está na minha roupa De lembrar seus beijos da água na boca Mas sem teu beijo pra matar minha sede Vejo meu desejo morrer de desgosto Um foi meu desgosto E ver você partir meu coração partido Foi meu desatino, foi meu alvoroço Um foi meu desgosto Um foi mês de agosto Se estou bebendo é para aliviar A dor desta saudade Pra fugir um pouco da realidade Te arrancar do peito, mas você não sai Se eu te esquecer eu esqueço de mim E já não me conheço Tô pagando caro Sem saber o preço desta sua falta Mas vem cobrar de mim Aridão WJ, a minha parceira Nidô Alô Wings